Bom dia, aqui eu coloquei bastante água aqui, coloquei até umas cascas de banana, esse negócio aqui, eu ia cobrir, aí resolvi deixar ele sentir sol hoje, amanhã sexta, talvez sábado eu venho aqui e se eu ver que está sofrendo demais eu vou fazer uma cobertura contra o sol. Oh meu Deus, eu estou metendo água, né, porque eu coloquei até calcário e um pouquinho dentro de picar, né, se tu não cuida, ninguém vem aqui cuidar pra gente, vem pra destruir, pra pegar fruta, né, Entende? O cara vendeu até polpa de goiabada, ó, pra passar aqui, né, tanta goiaba que deu. Não, não vendeu o milho, né, ele ia vender milho verde, eu disse, não, deixa ele pegar com a mulher, né, peguei ali o milho verde, aí ele ficou bravo, não veio pegar, né. Mas quem dá o calcário, a semente, fertilizante é a gente, aí é complicado, né, e ontem de noite choveu, mas o meu objetivo é empapar isso aqui, né, porque essas plantas aquelas querem água, e muita água. Eu vou pra casa, né, tem muita coisa pra fazer, no computador, eu ia ficar até mais tarde, mas aí a gente começa a racionalizar, começa a se evitar, né, eu vou fazer um pinto fino agora, aqui. A gente vê um monte de coisa assim, a gente vê coisa assim, a gente vai acreditar, as pessoas têm esse comportamento, fazem isso, fazem aquilo, não focam na vida, acham que vem a mim o vosso reino. A sociedade tá mudando, eu não sei pra que direção vai, né, a gente escuta um monte de coisa aí, né, eu sei que o objetivo é reduzir a população. Eu acredito que o Brasil deve estar com uma taxa de natalidade entre 1.2 a 1.6, né, o pessoal tá parando de fazer isso, né, relacionamento com buraco, relacionamento humano, ninguém mais se entende, né, tá todo mundo aí cheio de razão, né, opiniões, né, a coisa é complexa, né. É complexa. Aqui eu trouxe aquele pé de guiné aqui, prontinho, eu tinha lá na Pitangueira um pé de guiné, né, mas acho que alguém achou bonito e resolveu arrancar, né. Porque aqui é condomínio fechado, mas tu bobeia, eles vêm aqui e arrancam as tuas plantas, né, como já arrancaram várias aqui, né, terra sem lei, que quando tu fala parece que não gostam, né. Gente, é complicado a coisa, muito complicado. Aqui tá ela cheia de flores, de flores. Tá gostando da água, né, da água. Aqui é o seguinte, se a gente não faz isso aqui, ó, ninguém vem fazer, né, ninguém vem fazer. A gente vê essas coisas assim, ó. É um pente fino. Hoje em dia as pessoas não querem fazer isso. A gente convida a pessoa a vir aqui fazer alguma coisa, elas não querem. Isso aqui é um pedaço. Tá cheio de sujeira. Isso aqui são um espião. Complicado. O sujeito contrata servente de pedreiro e diz que são pedreiros. Complicado. Complicado.